Hoje o 98 Futebol Clube traz um furo! Não é nada disso! Invadimos a cidade do Galo para mostrar a volta do craque R10 para a grande final do domingo. O médico do Atlético, o doutor Rodrigo Lasbar, falou sobre a recuperação de Ronaldinho. Estamos tentando recuperar o jogador para a final e para isso estamos fazendo um tratamento à base de Ingove. E creio que ele estará pronto para jogar. Estou me preparando para voltar e voltar bem. E o 98 Futebol Clube apurou que Ronaldinho Gaúcho tem um novo truque para treinar as cobranças de falta. Para melhorar a precisão do chute, a comissão técnica do Galo coloca uma latinha de cerveja próxima ao ângulo. E o jogador tenta acertar o objeto. E o trato é o seguinte. Sempre que acertar a cobrança, o jogador tem direito a tomar uma latinha. Exatamente, o objetivo é esse. Então é isso. Neste domingo, o goleiro Fábio deve ficar muito atento, pois o craque Beb 10, quer dizer, R10, está pronto para o jogo.